Boa noite, que bom revê-los mais uma vez aqui na igreja para nós estudarmos a palavra de Deus juntos né, como temos feito já há alguns meses e neste mundo, neste lado da eternidade como a gente diz né, até as coisas boas não duram tanto tempo assim né, e nós estamos então chegando ao fim desse curso aqui, espero que todos já tenham se matriculado no curso de teologia avançada para todos né, está sendo oferecido aqui na igreja, já estamos na terceira aula, tivemos ontem né, terceira aula e vai avançar até o fim do ano, sábados à tarde às quatro horas, então se alguém não escreveu ainda dá tempo né, de fazer ali a sua inscrição e participar desse curso de teologia para todos então são temas assim mais avançados né, um estudo mais profundo e tem sido uma benção, então a nossa intenção é que essa classe aqui se transporte agora para esse curso de teologia avançada, combinado? Podemos contar com vocês? Então tá bom, aproveitar a oportunidade né, e no final desse estudo, desse curso inclusive, haverá um certificado aí com a assinatura do NASP inclusive né, então é um certificado que tem algum reconhecimento acadêmico se alguém está cursando aí um mestrado um doutorado né, pode até conseguir aí validar alguma hora ou coisa parecida né, então fica aqui a dica tá bom? Eu mesmo quero ter esse diploma aí depois vamos então para o tema na tela ali como sempre fizemos até aqui, e não será diferente hoje nós teremos uma oração especial pelo nosso estudo, pela pela revelação do Espírito Santo para que ele nos ajude a entender o livro que ele mesmo ajudou que ele inspirou né e pedir também que Deus atenda aquele seu desejo mais íntimo aquele seu pedido aquela sua ouça né, a sua a sua súplica uma preocupação que você tem algum desafio para essa semana eu vou pedir que a Débora ora então por todos nós por nossas lutas e também pelas decisões que serão tomadas aqui hoje ou então reafirmadas aqui hoje nesse estudo podemos ficar todos em pé? Boa noite para quem eu não falei acho que falei para todo mundo mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui que bom que a gente chegou né ao final de mais um estudo da Bíblia e eu queria dar oportunidade se alguém hoje quer fazer um agradecimento especial um pedido especial ou falar se o que quer falar alguma coisa assim sobre o estudo que aprendeu que fez diferença na sua vida se alguém quiser falar esse é o momento então que bom que estivemos aqui aprendendo vamos continuar aprendendo não é e Deus seja louvado pelos esclarecimentos que recebemos que os os que nos acompanharam também remotamente né sejam abençoados também mas já estou com saudade ninguém mais quer orar quer fazer um pedido ou um agradecimento acho que o microfone intimida um pouco né pode falar sem microfone então não tem pessoal daí daí eu repito aqui seria bom com o microfone quer falar Elaine foi sempre um grande prazer uma grande alegria pra gente sim então a Elaine né pra quem não ouviu quem está vendo depois o estudo né pra que saiba a Elaine agradeceu por esse tempo né que nós dedicamos aqui ao estudo da palavra e pra nós também foi uma alegria uma troca né e agradecemos vocês também por separarem esse tempo e estar aqui buscando a Deus junto com a gente muito obrigada então podemos orar agora pra dar continuidade ao nosso estudo Senhor nosso Deus nosso Pai nós te agradecemos Senhor em primeiro lugar pela tua bondade pelo teu amor a tua graça porque o Senhor deu a vida por nós o Senhor nos tem dado tantas bênçãos e tem nos dado a oportunidade de conhecer a tua palavra obrigada obrigada Senhor querido porque o Senhor escreveu a Bíblia pra nós pra não nos deixar perdidos nesse mundo sem saber o que está acontecendo o Senhor fez questão de revelar as coisas que aconteceram e que vão acontecer ainda e o Senhor quer nos mostrar que está conosco e nós te agradecemos muito Senhor pedimos que agora o teu Espírito Santo use mais uma vez o pastor Michelson que ele possa ter a tua sabedoria Senhor pra explicar a tua vontade a tua palavra e que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui hoje tu conhece Senhor a necessidade de cada um tu sabes o que cada um precisa vencer pra entregar a vida a ti e nós queremos te pedir Senhor nesse momento que teu Espírito Santo dê poder Senhor pra cada um que está agora clamando que está agora desejando fazer a tua vontade Senhor visita cada pessoa cada lar que o Senhor transforme a vida Senhor de todos que querem viver para ti pai querido nós confiamos em ti no teu poder e no teu amor e te pedimos em nome de Jesus amém amém obrigado Débora olha só que tema especial nós deixamos pro último pro encerramento aqui do nosso curso quem habitará na Santa Cidade é claro que se nós fôssemos fazer um estudo completo do Apocalipse capítulo por capítulo verso por verso seria bem mais longo do que o que nós tivemos aqui nós fizemos aqui falamos sobre as profecias do Apocalipse as revelações do Apocalipse e nós estudamos assim as principais delas lembra das sete cartas das sete igrejas estudamos ali a sequência da história do cristianismo nós vimos os sete selos os quatro cavaleiros do Apocalipse o selo de Deus no Apocalipse e vários outros temas importantes a volta de Jesus obviamente que é a maior esperança e se você perdeu alguns desses temas e você que está acompanhando também pelas redes sociais da igreja perdeu alguns dos temas anteriores é só acessar aí pelo nome Revelações do Apocalipse ou então no meu canal playlist eu criei uma playlist lá Revelações do Apocalipse e você tem acesso a todos os estudos que nós já fizemos aqui na nossa série tá bom quem arbitrar na Santa Cidade pergunta muito importante até porque nós todos aqui queremos com certeza viver e lembra quando eu falei lá na primeira aula que o Apocalipse é como se fosse um grande spoiler da história é Deus mostrando assim através de um de um túnel profético que nós passaremos por lutas dificuldades provações e privações provas de fé mas lá adiante o fim da história é glorioso nós temos a certeza dada pelo próprio Cristo de que ele voltará e depois de mil anos também estudamos isso o milênio bíblico depois de mil anos nós teremos então de presente a terra restaurada a terra renovada o paraíso de novo voltará a ser a morada dos salvos a nova terra porque João fala novos céus nova terra porque tudo será recriado por Deus restaurado lembra que eu também comparei a Bíblia com uma espécie de sanduíche nós temos os dois pães que fecham o conteúdo do centro ali nós temos então o primeiro pão que é a história da criação lá em Gênesis Gênesis 1 2 a criação perfeita o casal perfeito alimentação perfeita tudo perfeito aí Gênesis 3 traz uma triste história que é a história da ruptura de relação do ser humano com Deus do pecado quando Adão e Eva desconfiam da palavra de Deus dão ouvidos ao diabo usando a serpente como um médium e aí começa todo o grande conflito na terra ele se transporta para a terra que o diabo é que incitou os nossos primeiros pais ao pecado todo o resto da Bíblia é Deus buscando salvar a humanidade histórias registradas inspiradas por Deus para que sirvam de exemplo para nós Deus buscando salvar um povo pessoas grupos de pessoas Deus usando pessoas para salvar outras pessoas usando os profetas as profetisas usando depois os apóstolos né nesse processo de salvar Deus está salvando o tempo todo a missão de Deus nunca cessa e aí nós temos o pão que fecha o sanduíche aqui né que é a restauração daquilo que foi perdido então esse pão no final aqui é o spoiler né maravilhoso da restauração de todas as coisas então Deus não abandonou este mundo aqui a sua própria sorte ou seu azar eu não creio em azar nem em sorte mas a gente usa essa palavra às vezes só para dizer é o seu destino né também não creio em destino mas são só palavras né Deus não abandonou esse mundo aqui ao léu né ele está conduzindo as coisas Deus é o senhor da história embora pareça muitas vezes que tudo está abandonado tudo está um caos mas Deus está no controle e ele vai finalmente intervir de modo definitivo quando Jesus voltar e quando depois Deus recriar todas as coisas resumindo né tudo que a gente viu basicamente é isso aí em Hebreus capítulo 11 verso 16 Deus diz que preparou uma cidade para os seus fiéis e Apocalipse 3 12 nos revela o seu nome Nova Jerusalém não é a Jerusalém antiga é a Nova Jerusalém né é Salem vem tem a mesma raiz de Shalom né então é Jerushalom mais ou menos assim é a cidade da paz hoje infelizmente não é essa realidade lá né mas a Nova Jerusalém sim será de paz eterna então o nome é muito especial é a Nova Cidade da Paz da Paz Verdadeira ela descerá a terra no fim do milênio Apocalipse 21 fala disso Zacarias 14 também inclusive a localização é dada na Bíblia né ela desce lá no Monte das Oliveiras que por certo vai se tornar uma planície né para que ela pouse ali local muito significativo ali Jesus orou algumas vezes né por nós pela humanidade ali Jesus soou sangue uma angústia profunda por causa do peso do pecado enfim Jerusalém aquela região foi palco de muitas coisas importantes e é correto justo e bonito que a Santa Cidade desça lá pouse ali e ali passe a ser a capital do universo lindo isso né muito bem é acho que parou aqui dá um cliquezinho pra mim lá no teclado só aí ele avança pronto deixa eu voltar aqui pra ver se está no ponto aqui João 14 1 a 3 lembra da promessa que a gente estudou aqui também nesse curso né não se turbe o vosso coração na casa de meu pai há muitas moradas é a nova Jerusalém né apartamentos pra nós todos há muitas moradas algumas traduções fazem incômodos né vou preparar-vos um lugar faz tempo que ele foi eu creio que está pronto já só faltam algumas coisas acontecerem pra que ele venha e nos resgate e aí 1 Coríntios 2 9 embora esse texto se refira também né principalmente a conversão é o que é viver com Jesus né nós podemos também aplicá-lo quem sabe pra essa realidade né que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam ou seja viver com Jesus desde já é algo maravilhoso e depois então nem se fala né então inclusive a Bíblia nem fala muito como será porque acho que a gente não entenderia ela fala muito do que não haverá não haverá mais morte nem choro nem tristeza porque se fosse falar do que vai ter tanta coisa assim inimaginável que eu acho que não daria para descrever então Deus ele mais que se limitou mais a dizer o que não teria então imagina essa nossa vida sem as coisas ruins já seria bem interessante né mas vai ter muito mais coisas assim maravilhosas né na vida eterna então é isso que nos aguarda só que infelizmente muitos não terão direito a entrar porque não quiseram não vão querer entrar lembra que nós também enfatizamos muitas vezes aqui que Deus respeita o livre arbítrio a liberdade de escolha e infelizmente muitas pessoas vão usar mal essa liberdade e Deus vai respeitá-las Deus sempre respeitou a liberdade o fato de haver um grande conflito ainda entre o bem e o mal mostra que Deus sempre respeitou a liberdade das pessoas né quem não poderá entrar na santa cidade eu quero passar rápido essa parte porque eu quero me deter mais no quem vai entrar que é a parte boa mas tem que falar disso aqui também né quem sabe até para a gente ficar como se diz esperto né e não entrar por esse caminho os que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca na mão ou sobre a fronte ou seja pessoas que conscientemente não quiseram adorar a Deus e decidiram viver em Babilônia e adorar o sistema falso né a besta o diabo que está por trás das bestas enfim são pessoas que quando receberem a marca da besta ninguém recebeu ainda elas terão consciência do que fizeram e estarão fazendo certo são aquelas que deram as costas para Deus resumindo quem mais é mencionado como desqualificado para entrar na santa cidade está em Apocalipse 21 verso 8 os covardes calma não é quem tem medo de barata alguém podia pensar então estou fora quem tem medo de bandido são as pessoas que negaram Jesus não tiveram coragem de assumir um compromisso com Jesus é a covardia nesse sentido tá de não querer saber de não querer assumir realmente que é um cristão que é de Deus os incrédulos abomináveis assassinos impuros feiticeiros idólatras e mentirosos todos esses uma vez que estejam conscientes de que isso não agrada a Deus e todos saberão né porque obviamente que há pessoas que já morreram e que não sabiam que quem sabia adorar aquela estátua era idolatria mas foram sinceros e morreram com essa ignorância digamos aí a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância Deus ele leva em conta o grau de revelação que você teve de conhecimento que você teve e o quanto você foi fiel ao que você conheceu por isso que tem aquele texto que diz eu já falei aqui repito né a quem muito foi dado muito será cobrado agora é tarde demais você já fez o curso você já está se formando agora né alguns aqui já é pós-graduação né então a quem muito foi dado muito será cobrado claro se eu tenho mais conhecimento da vontade de Deus mais vai ser requerido de mim né por outro lado é uma benção ter esse conhecimento já falei isso também aqui é maravilhoso é libertador né eu não trocaria por nada ter o conhecimento da palavra de Deus como a gente tem aqui essa oportunidade né também os impuros no mesmo texto diz isso adúlteros efeminados sodomitas ladrões avarentos bêbados maldizentes 1 Coríntios 6 9 e 10 fala disso é uma lista bem complicada né pessoas que se entregaram conscientemente ao pecado evidentemente que Deus terá misericórdia dos que tem lutado com suas tendências com a sua natureza pecaminosa quando se tornam conscientes disso então eles passam a buscar a Deus e aí nesse mesmo texto Paulo fala assim ó e muitos aqui foram essas coisas praticavam essas coisas e hoje estão aqui na igreja olha que interessante Paulo faz uma lista de pecados e depois diz muitos de vocês praticavam isso mas hoje estão aqui salvos não há não há pecado que Deus não possa nos ajudar a vencer ou a lutar contra ele não há é a promessa de Deus é nos dar uma vida de santidade não é se a gente buscar Jesus e andar com ele todo o tempo então é possível com a ajuda de Deus ser vitoriosos né é enfim todos aqueles que não renunciaram ao pecado ok quem terá acesso a santa cidade agora vamos para a parte boa né todos aqueles lá podem ter acesso a santa cidade nós poderemos ter acesso a santa cidade mesmo sendo pecadores como somos né mesmo tendo sido lavados pelo sangue de Cristo né por causa disso na verdade a gente tem acesso a santa cidade vamos ver então abra sua bíblia apocalipse 22 nossos leitores já estão aqui apostos nós vamos ler o verso 14 depois o capítulo 7 verso 14 depois o capítulo 15 verso 2 o capítulo 2 verso 7 10 e 11 tem alguns textos para a gente checar aí né segundo a revelação bíblica quem vai entrar na santa cidade de Deus comecemos então com o apocalipse 22 verso 14 quem vai ler Débora bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito a árvore da vida e entrem na cidade pelos portões ó Débora o que significa isso lavar a veste né quer dizer que eu não posso entrar com roupa suja no céu é isso lavaram as vestes no sangue do cordeiro né sangue lava o sangue do cordeiro sim o cordeiro que é Jesus né quer dizer que nós teremos o perdão pelo sacrifício de Jesus quando nós cremos no sacrifício dele aceitamos nos arrependemos e pedimos perdão de todo o coração nós seremos lavados seremos considerados puros diante de Deus por causa do sangue de Jesus amém então essa roupa pode representar nossa vida né nosso caráter nosso coração então quem lavou a sua vida no sangue do cordeiro obviamente que isso é simbólico né porque o sangue não limpa sangue suja mas no caso de Cristo limpa a morte de Cristo na cruz ela nos dá o perdão a purificação e nos aspas habilita a entrar nessa ansiedade portanto não é por sua causa não é por seu mérito né é sempre pelo sangue de Cristo agora capítulo 7 verso 14 respondi o senhor sabe então ele me disse estes são os que vêm da grande tribulação que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro de novo né lavaram suas vestes e as branquearam branquejaram ou alvejaram no sangue do cordeiro esse é o tipo de sangue único que torna branco aquilo que toca aquilo que limpa né capítulo 15 verso 2 Caleb vi como um mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram a besta a sua imagem e o número de seu nome eles estavam em pé junto ao mar de vidro tendo arpas que lhes foram dadas por Deus essa é a multidão dos salvos né que pouquinho antes de entrar pelos portões eternos estarão no local que o João não conseguiu nem descrever direito ele viu uma espécie de mar de vidro como cristal imagina não tinha palavras não tinha como descrever algo tão maravilhoso ele colocou parecia um mar de vidro como um cristal ali estava aquela multidão para entrar de posse então da santa cidade agora capítulo 2 versos 7, 10 e 11 quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus agora 10 e 11 10 e 11 não tenha medo das coisas que você vai sofrer eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte amém então aqueles que lavam suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro vão entrar na santa cidade os vencedores da besta da sua imagem do número de seu nome vão entrar na santa cidade os vencedores que forem fiéis até a morte vão entrar na santa cidade essa é a promessa de Deus para nós que outros requisitos apresenta o nosso senhor Jesus aqueles que desejam entrar no reino dos céus aí você tem lá por exemplo em João capítulo 3 versos 3 e 5 aquele que nascer da água e do espírito vai entrar no reino de Deus você entende o que é dizer isso? nascer da água e do espírito santo? é o batismo cristão nascer da água aquele símbolo bonito de você ser sepultado num túmulo de água você é purificado dos seus pecados ali simbolicamente falando porque Jesus é que purifica e você então ressuscita para uma nova vida então quem nascer da água e do espírito verá a Deus quem crer e for batizado será salvo é o que diz Marcos 16 15 e 16 crer e for batizado será salvo por quê? porque o batismo é uma declaração pública de que eu creio de que eu me comprometo com esse Jesus de que eu aceito a sua proposta para a minha vida então você está selando a sua vida por meio de uma cerimônia que foi deixada na palavra de Deus como um símbolo desse compromisso desse casamento com Jesus é mais ou menos como o casamento o batismo você não vai casar não deveria pelo menos com alguém que você não conhece que você não passou o tempo avaliou tudo mais então você passou o tempo com Jesus aqui nessa classe você veio aqui namorar a Bíblia de Jesus não foi? não comparamos com a namorada? depois você vai ganhar de presente você vai casar com ela então você passou um tempo aqui namorando Jesus conhecendo as propostas dele conhecendo as doutrinas as verdades aquilo que Jesus quer para a sua vida e uma vez que você aceita e crê o passo seguinte natural deve ser esse quem crer e for batizado será salvo interessante que o restante do verso se nós fôssemos ler diz assim quem porém não crer será condenado note que não há uma repetição assim quem não crer e não for batizado será condenado por quê? porque alguns não poderão ser batizados pensa no ladrão da cruz que sempre é um bom exemplo ele foi batizado quando se saiba ele morreu na sexta-feira então não teve tempo de ser batizado mas Jesus falou que estava salvo por quê? porque ele já cria se ele pudesse descer da cruz se recuperar e ter uma nova vida com certeza ele seria batizado porque ele aceitou Jesus e se converteu de verdade então haverá pessoas que não terão nem tempo talvez de ser batizadas alguns poderão de repente morrer antes do batismo então estarão perdidas dizem não Deus não fará uma coisa dessa quem crer e puder ser batizado será salvo e for batizado quem porém não crer aí sim o requisito para a salvação é crer em Jesus pelo menos aceitar a salvação crer que ele é o seu Senhor seu Salvador ok? como é o batismo bíblico vamos olhar assim rapidamente como que funciona essa cerimônia tão linda no cristianismo há algumas cerimônias que são muito bonitas casamento é lindo o lava-pés e a santa ceia é uma cerimônia tão bonita e o batismo é uma das cerimônias também muito bonita muito rica de significado que requisitos prévios ao batismo demonstram que deve ser administrado a pessoas conscientes e não a bebês como se criou uma tradição que não é bíblica obviamente vamos ver que requisitos são esses Marcos 16,16 já li para vocês quem crer e for batizado será salvo um bebezinho crê o que vocês acham? o bebezinho sabe no que ele crê sobre Bíblia sobre Jesus? não ele vai seguindo o caminho que os pais vão traçando para ele lá diante quando tiver alguma consciência ele vai tomar a sua decisão Mateus 28,19 diz para ser batizado deve estudar as escrituras vão por todo mundo ensinem as pessoas e batizem o que é discipular ensinar é o que estamos fazendo aqui há um bom tempo então a igreja diventista do sétimo dia não batiza pessoas pela emoção vem ao culto fica empolgado quero ser batizado está bom está ali o tanque está sempre cheio não não funciona assim a gente segue o que está ali em Mateus 28 discipular ensinar o básico pelo menos da fé para que a pessoa saiba eu quero ser isso aí eu quero seguir este caminho por isso que aqui na nossa igreja a gente sempre faz esse tipo de coisa uma classe bíblica ou um estudo bíblico na casa da pessoa uma série de conferências bíblicas para que as pessoas possam ter consciência do passo que estão que querem tomar não foi acolhido ali e voltava para casa mas o interessante é que na carruagem era um homem rico na carruagem ele estava lendo um rolo da bíblia e tudo indica que era Isaías a pergunta é como é que esse homem tinha a bíblia quer dizer que ele já tinha algum conhecimento também da bíblia porque ele estava lendo tinha familiaridade já tinha não era fácil ter um rolo da bíblia naquele tempo era caro e ele tinha e aí Deus manda Filipe encontrar esse eunuco a história é muito bonita Filipe imagina assim correndo lá da carroça da carruagem você está entendendo o que está lendo aí aí o eunuco como é que eu vou ler se ninguém me explicar posso? era tudo o que ele esperava um convite para subir na carroça aí ele sobe na carruagem e dá um estudo bíblico para o eunuco olha que lindo explicou o que faltava naturalmente imagina o que ele deva ter dito assim esse de quem esse de quem você está lendo aqui nesse rolo é Jesus eu conheço andamos com ele e eu vou te falar quem é Jesus aí não sabemos quanto tempo durou essa viagem o suficiente para ele entender o que Filipe explicou e aí o próprio eunuco diz olha tem água aqui o que que impede que eu seja batizado? aí o texto diz ambos desceram as águas ou a água era um rio e o eunuco foi batizado para o Filipe e depois o Filipe desapareceu e o Espírito Santo levou para outra missão que lindo imagina agora a alegria desse homem voltando para casa batizado entendendo que Jesus era o salvador e que foi salvo por Jesus imagina o serviço que ele fez na Etiópia depois e quer saber? essa história é muito interessante eu não sei se foi nos anos 70 por ali vários judeus africanos foram resgatados por Israel porque estava havendo uma guerra acho que uma guerra civil lá no país deles havia tribos grupos de pessoas que viviam na Etiópia guardavam o sábado não comiam carnes imundas por quê? de onde que vem isso? como que havia judeus africanos naquela região? primeiro a rainha de Sabá lá do tempo de Salomão eu acho que o eunuco aqui já é um meio que descendente espiritual do tempo da rainha de Sabá porque ela leva a verdade que aprendeu com Salomão para aquela região e esse eunuco aqui com certeza propagou essa mensagem ali entre as pessoas daquela região muito bonita a história e ele é batizado e volta para casa assim nessa condição de uma nova criatura muito bem Romanos 6 ainda versos 3 a 6 agora o que simboliza o verdadeiro batismo cristão Romanos 6 3 a 6 Caleb ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também nós andemos novidade de vida porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição sabendo isto que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado obrigado Caleb olha só que interessante na tela fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também nós andemos em novidade de vida então é morrer para a velha vida ressuscitar para uma nova vida e viver de que jeito em novidade de vida ou seja daqui para frente vida nova uma nova realidade uma vida orientada pela palavra de Deus uma vida com Jesus então o símbolo é muito claro tem que ser no tanque mesmo ou no mar ou no rio ou no lago por quê? porque ninguém morre só a cabeça morre e o corpo fica vivo me lembro até de uma história que contavam um tempo atrás de um garoto que entendeu essa verdade e queria ser batizado como Jesus foi como aquele eunuco foi mas o pai não concordava e não deixava e eles tinham uma fazenda com algumas cabeças de gado um dia um boi morreu ali alguma doença e o pai disse assim filho eu quero que você enterre aquele boi ele morreu estava doente eu vou fazer uma viagem depois eu volto mas eu quero que você você enterrar esse boi e o garoto correndo risco enterrou só a cabeça do boi quando o pai chegou aquele cheiro aquela coisa toda filho que loucura é essa você enterrou sua cabeça mas é pai eu quero ser batizado como Jesus o senhor disse que basta molhar a cabeça então é mais ou menos isso aí né tem que ser todo não sei se o rapaz apanhou né mas a lição foi forte né então a gente no batismo declara que quer morrer todo não eu quero morrer o meu corpo inteiro teve um senhor uma vez que pediu batiza a minha carteira também vou deixar no bolso aí o pastor irmão não precisa tanto né não quero tudo na minha vida quero que seja purificado também calma né é você você tem que ser lavado né seu corpo sua mente todo o seu ser para ser uma nova criatura com Jesus Jesus deixou o exemplo então a maior assim o maior exemplo realmente é a forma como o mestre foi batizado vamos ver como foi Mateus 3 Mateus 3 13 a 17 que detalhes do batismo de Jesus demonstram que deve ser administrado a pessoas que pedem conscientemente né e que deve ser por imersão de fato como já vimos então como foi Jesus eu creio que nós também queremos né devemos querer ser batizados Mateus 3 13 a 17 por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse João porém quis convencê-lo a mudar de ideia dizendo eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim mas Jesus respondeu deixe por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça então ele concordou depois de batizado Jesus saiu logo da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele quem quem sai da água porque primeiro entrou nela né é bom primeira coisa Jesus precisava ser batizado o batismo é para a remissão dos pecados Jesus tinha pecado tanto é que João Batista resistiu né mas senhor eu é que tenho que ser batizado por você né não eu batizar o senhor aí Jesus respondeu não vamos fazer o que é correto né importa cumprir toda a justiça vamos dar o exemplo Jesus então do alto de seus 30 anos ali por aí ele então pede o batismo e ele entra na água com João e João o batizador João Batista emerge em Jesus na água então o batismo de Jesus foi dessa forma e eu creio que nós todos né aqueles que não foram ainda né deveriam querer também né ser batizados dessa forma ah mas eu já fui batizado nas águas bom aí nós temos uma passagem interessante não vou ler aqui não dá tempo mas em atos 19 os discípulos encontram alguns homens que já tinham sido batizados por João Batista mas aí eles conversam ali começam a compartilhar conhecimento e descobrem que não conheciam o Espírito Santo não tinha aprendido sobre isso eles são ensinados com respeito a essa doutrina tão importante e em seguida eles são rebatizados olha que interessante na cultura judaica na verdade havia mais de uma vez em que eles emergiam nas águas como símbolo de purificação entenderam inclusive pessoas que viajam para Israel aí não é o pastor que vai batizá-las porque não é o batismo exatamente né mas se a pessoa quiser entrar no Rio Jordão e ela se emergir lá tá tudo certo porque fazia parte da cultura deles mesmo esse banho ritual de purificação então aqueles que forem conosco numa viagem para Israel poderão participar desse momento né a gente tá sonhando aí de batizar o Micael lá no Rio Jordão onde Jesus foi batizado né e aí outros que quiserem entrar nas águas ali também para serem se emergirem né terão essa liberdade porque é um símbolo de purificação então não tem problema você que já passou por batismo de imersão se nesse estudo aqui você compreendeu mais profundamente a vontade de Deus e quiser renovar essa experiência tá tudo certo nós temos até antecedentes bíblicos né que mostram que isso pode ser feito e vai ser uma alegria com certeza né a gente ou participar ou assistir presenciar esse momento na sua vida caso você não tenha passado por isso ainda ou caso queira renovar essa experiência uma vez que talvez você tenha quem sabe se afastado dos caminhos de Deus a igreja adventista pratica o rebatismo às vezes a pessoa se afastou cometeu lá seus pecados e ela quer voltar pra Jesus quer uma renovação da sua vida a gente ministra o rebatismo pessoa que pertenceu a uma outra igreja foi batizada nas águas tá tudo certo né a gente reconhece a importância desse ato mas se ela entendeu que faltava ainda conhecer mais verdades e ela aprendeu mais verdades a respeito da palavra de Deus teve uma compreensão mais profunda e ela quiser passar pela experiência do rebatismo nós fazemos isso com toda alegria né então é uma coisa uma questão pessoal mas muito importante né Jesus deu o exemplo porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz façais vocês também diz lá Jesus em João 13 verso 15 né o batismo e a vida eterna de acordo com a revelação abra uma bíblia em Marcos 16 por favor Marcos 16 de acordo com a revelação feita por Jesus autor da nossa salvação que deve fazer o pecador se deseja ser salvo vamos ver o que diz então Marcos capítulo 6 versos 15 e 16 só para recordar o que a gente já leu mas agora com dois versos Marcos 16 opa Marcos 16 estão atentos é só um teste Marcos 16 15 e 16 pode ler e disse-lhes vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado só para reforçar aquilo que Jesus disse com respeito ao batismo né quem crer e for batizado será salvo aquele que crer aceita o batismo quanto aquele que diz eu creio mas não vou ser batizado talvez não creia tanto quanto diz crer porque se crer crê naquilo que Deus disse por meio de sua palavra né é como se o noivo dissesse a noiva olha eu te amo mas eu não quero casar não quero me comprometer será que ama mesmo né porque o amor ele envolve um compromisso né um compromisso então batizar-se é como casar então a pessoa conhece ama tem claro no coração o que quer na mente e ela então toma a decisão de selar essa relação com Jesus que pergunta honesta ajudou Paulo a fazer a melhor decisão da sua vida querem saber qual foi atos dos apóstolos 22 verso 16 atos 22 verso 16 olha só hein essa pergunta que foi feita para Paulo eu creio que vai ser a pergunta de Deus para muitos ou para alguns aqui nessa noite querem ver o que foi que foi dito para Paulo Caleb e agora o que está esperando levante-se receba o batismo e leve seus pecados invocando o nome dele Paulo você conhece a história né Saulo era um fariseu conhecia a palavra conhecia as escrituras judaicas era um líder frequentava a sinagoga mas perseguia os cristãos e ele então se converte né no caminho para Damasco Jesus aparece para ele ele entendeu que estava fazendo algo errado e que ainda não cria em Jesus como salvador quando ele entende isso é feito então o apelo para Paulo eu entendi agora os meus olhos se abriram de fato literalmente quando aquelas escamas caem dos olhos né ele ficou cego lá com aquela luz gloriosa que apareceu Jesus apareceu para ele então é dito assim agora Paulo porque você se demora levanta recebe o batismo lava teus pecados invocando o nome dele e Paulo foi batizado como um cristão e passou a viver como um cristão dos melhores um grande missionário entregou a vida totalmente para o evangelho que história que exemplo né e eu creio que talvez seja a pergunta de Deus para você essa noite né para alguns aqui essa noite também né por que você se demora recebe o batismo lava os seus pecados e invoque o nome de Jesus e ande com ele daqui para frente muito de perto né intimamente é esse que é o plano de Deus na nossa vida eu já perguntei isso numa outra ocasião quando o Espírito Santo me mandou perguntar mas não posso terminar esse estudo e essa série sem perguntar de novo e dar essa oportunidade para aqueles aqui que ainda não passaram por essa experiência maravilhosa eu passei por isso há 30 anos já parece que foi ontem eu tinha 18 para 19 anos foi um dos momentos mais especiais da minha vida nunca me arrependi disso foi libertador foi enfim só quem passa entende né por isso e eu não posso deixar de oferecer a oportunidade também para aqueles que queiram passar por essa por esse momento tão especial e mais hein eu conheço um pastor que teria a maior alegria de batizar as pessoas que decidirem nesta noite passar por esse tanque batismal eu conheço esse pastor é claro que você é livre para escolher até o pastor que vai batizá-lo mas eu ficaria muito feliz se o escolhido for eu essa igreja tem vários pastores né mas enfim eu estou à disposição tá estou aqui estou aqui pastor Marcos também está aqui para ajudar né então minha pergunta não pode ser outra a não ser quantos aqui nessa noite gostariam de em algum momento próximo porque lá atrás eu perguntei em algum momento futuro agora eu estou já mudando um pouquinho o meu apelo em algum momento próximo quem sabe mês que vem quem sabe daqui algumas semanas participar do santo batismo entregando a vida a Jesus definitivamente para viver uma nova realidade com ele quantos aqui tem esse desejo no coração e querem passar por essa experiência em algum momento próximo louvado seja Deus louvado seja Deus eu estou muito feliz estou muito feliz porque eu sei que vocês vão ser tão felizes quanto eu sou quanto a Débora a Débora foi batizada com 17 anos eu participei daquele momento lá e foi algo muito especial também né posso fazer um convite um pouquinho mais ousado agora para vocês eu quero orar com vocês claro que eu vou orar com todos mas de modo especial com vocês vocês querem ver aqui na frente comigo mais pertinho pode ser aqui ó do meu lado porque eu quero que todo mundo veja agora o rostinho de vocês eu vi eu vi alegria o olho brilhando mas eu quero que os demais também vejam vocês são frutos desse estudo dessas noites que passamos aqui juntos estudando a palavra de Deus e eu louvo a Deus pela decisão de vocês Deus abençoe muito a vida de vocês parabéns pela decisão esse meu aluno Mirim aqui não perdeu uma noite que coisa linda Rodrigo Deus seja louvado pela vida de vocês para você também Deus abençoe muito eu não poderia terminar de forma mais feliz essa nossa série se não tendo esses eu vou chamar vocês de joias preciosas de Jesus porque é o que vocês são são um tesouro para Jesus eu agradeço as palavras da Elaine quando disse que vocês dedicaram tempo para vir aqui tantas noites a Elaine essa cena aqui ela já compensou tudo tudo não foi nenhum esforço foi uma alegria mas ainda que tivesse sido ter vocês aqui comigo na frente agora nesse momento já compensou tudo o que foi feito Deus seja louvado por isso eu vou dar uma dica dia 12 de outubro eu vou pregar aqui na igreja dia 12 de outubro eu posso trazer na minha sacola a minha roupa batismal mais uma joia preciosa Deus te abençoe Deus te abençoe então fica a dica se você tem alguma coisa para resolver nesse meio do caminho dia 12 dia 12 de outubro tem um mês pela frente mais de um mês por aí então assim seria um dia muito olha nós vamos ter aqui no dia 12 de outubro uma apresentação de criança é dia das crianças deixem vir a mim os pequeninos quem não for como criança não vai entrar no reino dos céus então vai ter o dia das crianças eu vou apresentar uma criança aqui vai ser também o dia do idoso olha que interessante a igreja deixou para essa data para celebrar o dia do idoso aí pediram para eu pregar um sermão que fala de criança e idoso estou pensando ainda como é que vai ser isso e já pensou se tivesse um batismo tudo no mesmo dia que coisa linda né eu não sei vou ter que pregar uns 15 minutos mas está tudo certo vai ser maravilhoso então a gente fica até mais tarde a gente faz jejum nesse dia para mim seria uma alegria nesse dia temos essa festa maravilhosa podemos fazer até a formatura nesse dia também vai ser um monte de festa nesse dia 12 então caso vocês queiram conversar com a gente tem alguma situação que queiram compartilhar para a gente orar junto estamos à disposição também a Débora e eu queremos visitar vocês nesse tempo que ainda temos até lá né para a gente conversar um pouco mais para a gente orar na casa de vocês já fizemos de alguns aqui vamos fazer com outros também mas cada coisa é seu tempo hoje eu louvo a Deus pela decisão de vocês tá que venha logo o dia e que vocês nasçam para o reino dos céus como missionários lembra o que eu falei desde o começo vocês estão recebendo de graça para doar também isso né então eu espero que vocês passem adiante esse conhecimento que vocês compartilhem com outras pessoas né alguns já estão fazendo eu tenho certeza disso né porque a gente não aguenta né não consegue segurar para nós mesmos né mas seja um instrumento de salvação também para as pessoas tá bom podemos orar convido vocês a ficarem em pé com a gente aqui vamos agradecer a Deus e depois eu peço que vocês se sentem porque temos um recadinho aqui oremos querido Deus maravilhoso Pai nosso Criador muito obrigado porque nós encerramos esse estudo bíblico com muita alegria por ter aqui conosco essas joias preciosas tuas ovelhinhas que aceitaram o apelo para serem em breve batizadas como Jesus foi Pai querido em breve queremos ver aquelas águas do tanque batismal sendo agitadas por essas vidas preciosas que estão se entregando a Jesus querendo ser novas criaturas Pai querido obrigado pela decisão que eles tomaram e confirma essa decisão para que eles não voltem atrás só avancem daqui para frente com Jesus obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos aqui nessa classe bíblica por todos os que participaram desses momentos especiais abençoa também o estudo bíblico o curso teológico que está sendo realizado nesta igreja que todos nós participemos desse teologia para todos para continuar crescendo no conhecimento da tua palavra nós te agradecemos tudo isso te louvamos e te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus amém amém muito obrigado podem sentar gente rapidamente aqui porque depois nós vamos lá para o nosso costumeiro lanche mas temos aqui que agradecer pessoas muito especiais e eu então convidei a Débora para mencioná-los sem esquecer também o nosso grupo técnico que sempre nos proveu aqui um espaço um ambiente a tecnologia para que tudo isso acontecesse então a Débora vai agora dirigir algumas palavras a essas pessoas gente nós estamos muito agradecidos também porque além do alimento espiritual pela palavra nós também sempre tivemos aqui o alimento físico preparado com todo carinho e dedicação pelas irmãs que ajudaram lá na cozinha e eu gostaria de chamá-las aqui à frente não precisa ter vergonha nós estamos num pequeno grupo aqui todos amigos todos se conhecem eu chamo a Regiane a Sandra a Malene a Ana e quem mais fez parte da equipe aqui assiduamente veio saiu de casa no domingo à tarde deixou de ficar com a sua família teve esse trabalho essa dedicação e ficou lá na cozinha preparando os lanches servindo as mesas fazendo tudo isso enquanto a gente pôde estar aqui sentados ouvindo a palavra nós queremos agradecer a vocês de todo obrigado muito obrigada eu quero pedir uma salva de palmas gente para essas queridas que nos ajudaram aqui muito obrigada de todo coração que Deus abençoe vocês a família de vocês eu quero fazer uma oração para pedir as bênçãos de Deus para vocês continuarem sendo assim dedicadas e que Deus recompense muito o trabalho de vocês vamos fechar os olhos senhor querido nós queremos pedir agora tuas bênçãos especiais para essas irmãs que com todo carinho e disposição vieram aqui fazer o nosso lanchinho com todo carinho fazendo como se fosse para ti senhor nós queremos pedir que o senhor abençoe a casa delas os filhos a família os netos todas as pessoas senhor que elas amam que sejam abençoadas por ti e que elas possam sempre levar esse amor esse carinho por onde elas passarem em nome de Jesus amém Deus abençoe vocês muito obrigada que tudo que aconteceu aqui também vocês tiveram a parte de vocês tá bom muito obrigada e eu não poderia deixar de mencionar também eles até não estão aqui porque sem eles isso não acontece o nosso valoroso grupo lá dos jovens também alguns adultos que pontualmente sempre que há a classe bíblica eles estão aqui com a gente cuidando do computador das câmeras da projeção a tela aqui nessa tela que é o meu retorno então gente muito obrigado de coração pelo empenho de vocês pela dedicação de vocês Deus abençoe muito cada um de vocês tá bom por favor permaneçam lá no grupo do whatsapp ali nós vamos combinar a formatura passar algumas informações também a gente pode continuar com o grupo para orações para conteúdos ali edificantes então permaneçam lá vai ser o nosso grupinho ali especial tá bom podemos então nos dirigir ao nosso espaço gourmet para nosso lanche que mais uma vez foi feito com muito carinho para as nossas irmãs tá bom uma boa noite a todos tchau 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 tchau